Música Hoje pela manhã o repórter cinematográfico Itamar Busata do programa Picarere com Você passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico de Odontologia Legal aqui de Campo Grande. Ele foi agredido na tarde dessa segunda-feira durante filmagens de um acidente na Avenida Eduardo Elias Aram. Um conhecido de um dos envolvidos no acidente não teria gostado da presença de Itamar com a câmera e resolveu reagir. Às vezes acontece isso com a gente. Vamos ver aí o que aconteceu hoje de manhã. Fazer uma reportagem, parei atrás da UR, estacionei o carro corretamente, desci com a câmera e fui filmando. Era um acidente de uma moto, uma motociclista com um carro de passeio. Aí chegando no local, a mulher estava no chão, ela estava mal e o rapaz estava ao lado, ele não tinha me visto. Aí no momento que ele me viu, ele foi pra cima de mim e falou pra mim não filmar ali, senão o bichinho ia pegar pro meu lado. Eu peguei e expliquei pra ele, falei assim, ó, eu não vou filmar o rosto da sua acompanhante, não vou filmar seu rosto, não vou edificar o nome de ninguém pra ficar tranquilo que eu tô fazendo o meu trabalho. E nisso eu saí de perto, porque eu vi que ele tava nervoso e fiquei perto do bombeiro. Quando de repente ele voltou pela minha lateral e me deu um soco, só que eu tava filmando, eu nem vi, só sentia porrada. Quando ele me deu o soco, eu caí e bati a cabeça no estrivo da UR. Aí no momento que eu caí, ele foi, chutou a câmera e pegou a fita de dentro, roubou a fita de dentro da câmera e escondeu na meia dele direito. E ali no chão eu fiquei, porque foi duas pancadas, foi um lado do soco e o outro que eu bati na cabeça da UR, no que eu caí. E ali eu fiquei. A fita então ficou com ele? A fita ficou e o pessoal começou a indagar ele pros bombeiros no local, viu que ele pegou a fita. Teve mais testemunhos que viram ele com a fita e ele começou a indagar que não, que ele não tava com a fita. Ele só entregou a fita mediante a polícia chegar, revistar o carro dele e fazer uma revista. Na hora que o momento foi revistar ele, ele pegou e entregou a fita, daí tirou dentro da meia. Lamentável, né? E o representante comercial Rafael Silva diz que se defendeu e justifica que o fato ocorrido foi um minuto de bobeira.